Quando a igreja admite a separação, vamos dizer, a separação física dos esposos, meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. O sacramento do matrimônio, veja, o sacramento lembra um sinal que confere uma graça. E o sacramento do matrimônio confere uma graça maior, a presença de Cristo, na vida daqueles que aceitam unir-se segundo o projeto de Deus. Porque o matrimônio é um projeto de Deus. Senhor, eu te louvo e agradeço por essa graça tão extraordinária que concedeste a minha família e a todas as famílias da nossa diocese. Eu convido do Catecismo da Igreja Católica na pergunta de número 348. Assim, questiono, quando a igreja admite a separação física dos esposos, Se a pergunta é quando a igreja admite, significa que há circunstância em que a igreja admite, então, as circunstâncias. A igreja admite a separação física dos esposos, quando por motivos graves a sua coabitação se torna praticamente impossível. Mas, embora se deseje sempre a sua reconciliação, em outras palavras, continua o ideal, que os dois vivam unidos. Mas há situações que parece que não há mais jeito. Um dos dois não cede. Ou cada um dos dois, claro, sempre cada um tem a sua parte de culpa. Então, quando se torna impossível, ou quando, eu diria, ser perigosa a convivência, a igreja admite a separação. Mas adverte, adverte no seguinte. Mas eles, enquanto vivem o esposo e a esposa, não estão livres para constituir uma nova união. A menos que o sacramento seja declarado nulo pela autoridade da igreja. A igreja nunca pode anular um casamento. Pode estudá-lo. Ver em que circunstâncias se realizou. E talvez chegue a declarar que tal casamento nunca existiu. Por quê? Porque faltou um elemento essencial. Para quê? Para que realmente ele acontecesse. Um elemento essencial, por exemplo, é a liberdade de um dos dois. É a decisão de cada um dos dois se casarem livremente. Não só coação. Se um dos dois se casam coagido ou coagida, não queria se casar, mas foi obrigada, ou foi obrigado, ou ameaçada, de morte, se não se casasse, então não há casamento. Então a igreja estuda e declara que tal casamento não existiu. Declara que não houve. E aí, no caso, os dois estão livres para se casarem novamente. E, portanto, a igreja deseja sempre a convivência dos dois. E agora é claro que há necessidade de sempre de uma palavra, a chamada perdão. Não há convivência de amor se não há uma predisposição ao perdão. E quando as duas pessoas se casam, elas deveriam assumir este compromisso de terem o coração aberto ao perdão. de cultivarem o seu perdão em suas vidas. Enquanto cada um quer ter a verdade, enquanto cada um não quer ceder, enquanto cada um não quer fazer. Por quê? Porque julga uma humilhação, não há reconciliação possível. Não há vida que torna humana a coexistência. Que vê aí a importância da abertura para que possam ajudá-los. E neste momento é importante que as pessoas estejam presentes com uma palavra amiga, com uma capacidade de ouvir os problemas com uma ajuda e colaboração de dois encontrarem a unidade perdida. Esta é a vontade de Deus. A união daqueles que se casaram em seu nome. Então, para que esta união seja realmente uma realidade em sua vida, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma divindade. De vossa diretíssima o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus. Amém.